Olá amigos do Youtube, aqui é o Goiânio no canal Puto Vez, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal hoje eu vou mostrar mais uma técnica de arraizamento super top que é, hoje a gente vai usar a água com gás consegue ver? água mineral com gás água mineral com gás e aí a gente vai usar esse componente aqui também que é top isso aqui é vitamina C então, presta atenção aí, aqui eu tenho eu tenho um recipiente com 500ml aí você vai dissolver você vai, aliás, escuta o barulho água com gás aí você vai colocar lá água com gás por que água com gás? água com gás tem bicarbonato de sódio aí você vai colocar lá tem bicarbonato de sódio e essa vitamina aqui, que é a vitamina C também tem bicarbonato de sódio então, vai fortalecer a planta vai trazer formação de raiz e vai proteger contra possíveis patógenos que possam degradar a sua estaca então, e aí a gente vai colocar aqui, ó vou colocar aqui pra... porque isso aqui demora um pouco pra ela... pra ela... ó... você vai colocar uma... esta minha é sabor laranja é citrus daí, ó... você vai colocar lá, ó... olha... viu? a pressão do... da água com gás sobre o efervescente, né? que é a vitamina C também tem bicarbonato de sódio então, olha como é que ela tá ficando já, ó aí a gente vai deixar ela aqui e aí, enquanto ela dissolve ali que ela demora um pouquinho, ó gente, eu vou mostrar esse enraizamento aqui que é da folha do abacateiro a gente usa essa mistura aqui de água com gás mais o complexo B efervescente complexo C efervescente daí eu vou mostrar aqui vamos deixar aqui do ladinho olha como é que tá, olha olha tá tipo um vulcão, ó percebe, ó? parece que tem uma maquininha lá que tá bombando a água pra cima e aí eu vou mostrar aqui essas três aqui que eu tenho eu tenho mais mas meu espaço aqui é muito pequeno aí eu falei eu vou mostrar três que já é o suficiente pra que você possa fazer aí no seu local e você conseguir nós vamos tirar aqui, ó vou tirar aqui, ó vou tirar aqui, ó eu vou mostrar pra você como você vai colher a folha lá no caule pra quando você for colocar ela no substrato pra que você faça corretamente daí nós vamos deixar esta daqui aqui daí a gente já vai colocar eu vou colocar deixar ela na água porque eu tirei né eu vou colocar deixar ela na água porque eu tirei ela do substrato aí a gente vai tirar a outra aqui, ó e vamos deixar aqui essa daqui a segunda e vamos tirar a terceira isso aqui não precisa você enterrar ela lá dentro, não ela não ela não vai gostar de ficar lá dentro enterrada, não ela tem que ficar a próxima aqui, ó próxima da da aba da folha dentro ela vai ficar assim, ó você não pode colocar ela aqui dentro toda, não senão ela começa deteriorada aqui, ó e daí se foi o teu trabalho vamos virar ela aqui tem folhinha a folhinha começa a ficar meio amarelada porque ela fica dentro do substrato daí ela começa a amarelar por isso que você quando você for colocar ela no substrato quando você for colher lá você vai colher assim, ó você vai só assim, ó entendeu? você não vai cortar, não daí você vai você vai pegar o seu substrato lá, ó e vai fazer assim, ó só já vai ficar assim não assim assim só daí você vai dar uma apertada ó recipiente drenado precisa ser drenado pra poder drenar a água o líquido que você colocar olha aqui terminamos aí você vai fazer o que? você vai colocar a quantia que drenar drenou chega vai guardar na geladeira quando você for irrigar você vai irrigar com essa com esse líquido não vai colocar só água não você vai irrigar com esse líquido daí você vai irrigar daí você aguarda drenou beleza pode parar está drenando de três em três dias você vai vir e vai irrigar com esse líquido água mineral com gás e um um bastonete de vitamina C sacolinha sacolinha vamos colocar aqui um um suporte aqui ó que daí fica mais bonito ó daí ela fica reta sacolinha como estufa colocou sacolinha vai tirar sacolinha depois dos 45 dias você vai afastar sacolinha só para irrigar com o líquido estou repetindo pela terceira vez guarda na geladeira o que sobrar depois você usa né deixa ele bem tampadinho né coloca em uma garrafa pet ou em um recipiente fechado deixa na geladeira daí você vai usando então é mais ou menos por aí faça aí no seu local é top então como você viu nesta fase nesta fase o que que daí o que que você pode fazer nesta fase depois que ela enraizou saiu o broto vamos pegar essa daqui que tem um broto maior você vai fazer o que você vai puxar ela né tipo ela estava lá dentro daí você vai tirar ela um pouco vai afastar ela um pouco daí você vai replantar ela assim ó mas não faça esse esse manejo aqui que eu estou fazendo durante o dia você vai fazer assim ó vai tentar colocar as raízes de volta lá dentro e vai deixar assim ó com o broto para fora você vai colocar o broto vai deixar o broto para fora tá vendo lá o broto por que vai deixar o broto para fora porque se você deixar ele lá dentro ele vai começar ele vai mudar a coloração ele vai começar pode ver ó ele não está verde ó por que porque ele estava lá dentro agora depois que você depois dos 60 dias que ele enraizou daí você faz esse manejo puxa e deixa o broto para fora coloca o substrato aperta lembrando mais uma vez faça esse manejo aqui de tirar ele e deixar os brotos para fora à noite porque durante o dia você pode perder que a temperatura e a umidade do ar muitas vezes as pessoas nem olham isso aí né principalmente umidade do ar se a umidade do ar tiver de 30% não faça que você vai perder então é mais uma dica aí para você e continuar enregando se você tiver lá o teu o teu o teu líquido pronto ó coloque você não vai perder então nosso vídeo de hoje era isso pessoal você que não inscreveu no canal inscreva no futuro futuro a cada milhares de segundos adiante deixe seu like compartilhe o vídeo dê uma passadinha lá no instagram que a gente tem o instagram lá também o link fica na descrição e até o próximo vídeo um grande abraço e aí e aí e aí